A nossa voz mostra o poder do gueto Respeitar a cor, cala a boca do preconceito Porque na minha missão é só rajada Eles são contra a violência quando a câmera tá ligada Adivinha quem é que quer mandar na terra Quem foge da batalha não pode criticar a guerra A mente criminosa é o poder do estado Eu defendo o nosso não político safado De que lado você tá? Onde o julgamento mata? Milhões no desemprego, alguns só na mamata No final da carta do mano é desespero Fim do poço emocional assola o país inteiro 13 mil toneladas da SAESP Governo exporta alimento enquanto a nossa nação perece Quantos fazem a prece pra não fazer o oposto? Hashtag fica em casa mas aumenta o imposto Quando criança pedia no F no mercadinho De vez em quando eu voltava de mão vazia Minha mãe suportava passar dificuldade Mas ver a gente com fome era o que mais doía Mas Deus enviava a providência Deus é fiel Usando pessoas para o fortalecimento Ninguém filmava mas ajudava E foi aí que eu aprendi a do arrupa e alimento Eu chego pesado rimando no tempo agora segura Eu porto adidas a luz ilumina a escuridão Adoro Jesus porque amo a vida Depois da provação veio a vitória Vitória De lei nocivo na rua fazendo história Fazendo história Versando no estéreo Enquanto o sistema te manda pro cemitério A mídia é comprada, aqui não é mistério Corrupção gigante domina o hemisfério Eles vivem de férias, povo sem feriado Preso na Matrix, Netflix, seriado Mais um ouro de tolo, criança só na tela Veneno irá matá-lo, o juiz que martela Seu rap é Nutella, rimando vou no trilo Quem dorme na estação um vai se perder no trilho A queda de um pai quando perde seu filho Mano lembra disso quando vou puxar o gatilho Ódio na guilhotina, é vírus sem vacina Disseram é impossível, mas Deus mudou minha sina Só ele determina onde a estrada termina A vida é uma escola, na dor ela te ensina Embaixo do sol quente, trampando em campina Menor com pai ausente, vendendo sorpresa O dia é diferente, cantando eu com taquina Já nadei nas gente, agora é só piscina Quantas batalhas e lutas na história O que passei vai ficar na memória Cada conquista agradeço ou glória A fé me mantém de pé pra vitória Quantas batalhas e lutas na história O que passei vai ficar na memória Cada conquista agradeço ou glória A fé me mantém de pé pra vitória